Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Graças a Deus, eu espero que todos estejam aí em paz. Tem alguns pacotinhos aqui da Shopee que chegaram e eu vou compartilhar com vocês. Primeiro é esse aqui que eu já abri, que é uma sandalinha de fivela, esse aqui é tamanho 34 e é um jeans. Aí eu, depois eu faço um videozinho experimentando ele pra vocês verem, tá? Esse assim e assim. Tem várias cores, gente, tem preto, tem verde e até roça. Então esse aqui, o valor vai cair na tela pra vocês verem. Aqui eu acho que é uma blusinha, se não me engano. Uma blusinha canelada. Ai, tá vindo. Nossa, eu gostei. Eita! Que grande! GG, um decotão. Deixa eu ver. Só experimentando pra eu ver como fica. Ai, gostei da largura. Gente, 16 reais essa blusinha. Amei. Um azul forte. Bonito, né? Ó. Nossa, gostei. Larguinha. Um GG bom. Amei. Deixa aqui do ladinho. Ah, esse aqui são cápses pra telefone, ó, pro celular, né? Acabou o carregador. Comprei dois, um pra mim e um pra minha mãe. Parece ser bom. Aí eu vou testar os dois pra ver se tá tudo ok. Aí eu coloco aqui na tela se tá ok ou não, tá? Cheginho de borracha. Deixa eu abrir um. Será que dá pra abrir isso aqui? Ai, um elastiquinho. Tem um metro, gente. Nossa, pensei que era maior. Mas tá bom. E por final, esse aqui que é uma saia longa. Eu uso saia longa de malha. Por último, não. Ainda tem aquele ali. Vamos ver se é do meu rosto, né? Às vezes a gente vê. Não sei se eu gostei. Nossa, eu vou deixar a foto aqui, mas não parece ser a mesma. Um tecido. Cheirosa. Bonita. Ai, gente, gostei. GG. Tem bolso. Aí eu vou experimentar pra ver se tá tudo ok. Nossa, gostei, gente. Aí eu vou experimentar. Pensei que ela fosse branca. Ainda bem que essa cor beijinha, né? Porque assim não fica transparente, né? Mas olha a cinturinha do GG. Por isso que eu comprei GG. Então eu já sabia que a cintura era assim. Ah, a bolsa é fundinha. Gostei. Gente, é 59 reais essa saia. Porém, o que que eu fiz, né? Usei um cupom. Usei um cupom e usei essa aqui, ó. SS Brasil Modas, Moda Evangelica. Usei um cupom e usei minhas moedinhas, né? Pra ficar mais barata. Aí saiu 31. 30 reais e 50 centavos cada um. É assim, né? Eu não sei quanto tá lá no Brás. A última que eu paguei, eu paguei 27. Antes da pandemia. Então imagine, né? Ainda tem umas lá no carrinho que eu quero comprar também. Aí eu deixo lá. Quando tiver cupom. Quando tiver din-din, né? Porque din-din agora tá difícil. Ai, como que tá difícil. Ah, vou pegar isso aqui. Não sei se eu consigo tirar pra aqui. Isso aqui, gente. É um pistão. Se não, na verdade, são dois, né? Pistão. Deixa eu ver se é pistão. Fala. É. Pistão. É pistão. Deixa eu ver. Se é pistão que eu falo. Ah, amortecedor de mola gás pra carro. Esse aqui é possível pra 2010. Ai, é bem bonitinho. Embaladinho. De marca. Eita, coisa pesada. Hum, gostei. Muito bom. Então, gente. Essas foram as comprinhas. Espero que tenham gostado. Quem gostou, dá joinha. Se inscreve no canal. Dá um tour aí que tem bastante coisa legal, tá? Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.